A sua ave também tá precisando ter o aparo ou o corte das unhas excessivamente, com muita frequência, como essa ave aqui, que tá com um crescimento super exacerbado. Se tá acontecendo isso com ela, o que eu tenho pra dizer é o seguinte, ela tá doente, com toda certeza. Não é comum a gente precisar cortar com muita frequência a unha dos animaizinhos por estarem crescendo tão grande assim. Tanto a unha quanto o bico, tá? Às vezes um animal nunca teve o bico muito grande e depois do nada começa a crescer. Isso é muito comum inclusive também com o psitacídeo, com o papagaio, com o calopsita. Vamos lá gente, o que é isso aqui? Isso aqui é uma hiperqueratose. Normalmente a hiperqueratose, ela está associada a um quadro instalado de doença metabólica quase sempre desencadeado pelo fígado, tá bom? Quando um animal recebe uma dieta normalmente muito rica em lipídios, em gorduras, em sementes, eles começam a desenvolver problema metabólico associado a hepatopatias, ao fígado, doenças do fígado. E aí, um sinal com o passar do tempo, que já é sinal de estado gravíssimo, tá? Ressaltando aqui, quando o animal já tá nesse estágio, é porque a coisa tá super avançada, ele começa a ter uma hiperqueratinização das unhas e às vezes do bico. Então vai a unha crescer e vai o bico crescer demais. Então se o seu animal está passando por isso, o problema não vai se resolver você aparando o bico ou a unha. Você tem que tratar a causa, tá? E lembrando, o animal no estágio desse aqui, tá sofrendo risco de inclusive virar óbito. Então se o seu bichinho tá assim, leva logo pro veterinário, tá bom? Porque ele tá doente.